Pessoal, estamos iniciando mais um dia de luta. Esse vídeo não é para falar sobre suplementos, cremes, nem muito menos de açaí. Mas sim, para passar uma mensagem de agradecimento, primeiramente a Deus, por ter me dado, nesse momento, a capacidade de me reinventar, criando essa nova linha de produtos, que por sinal está sendo um sucesso. Graças aos nossos clientes pró, que mesmo na comodidade de suas casas, foram os responsáveis por tornar esse sonho possível. Eu tenho a imensa satisfação de informar em primeira mão, que através dessa ação e com faturamento exclusivo desses produtos, iremos pagar o adiantamento salarial de todos os nossos colaboradores. Essa salva de palmas foram para os nossos clientes, né? Para os nossos clientes! Pessoal, essa salva de palmas foram para vocês, clientes, mas eu não poderia deixar também de agradecer a todos vocês, ao pessoal que vai chegar para o segundo turno, dizer que vocês estão sendo foda. E a minha salva de palmas também são para vocês!